Um dos itens previstos para o julgamento na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça nesta quarta-feira trata do pagamento de uma indenização no valor de 150 milhões de dólares. O caso envolve o empresário Adriano Janete de Díneo Meto, o advogado Fernando Serec e a empresa espanhola Abengoa. Segundo o processo, o empresário vendeu há 10 anos duas usinas sucro-alcoleiras para a espanhola Abengoa, que alegou no Tribunal Arbitral em Nova Iorque que teria pago 300 milhões de reais na compra das usinas. Ele alegou também ter assumido uma dívida de 400 milhões de reais e que o empresário brasileiro teria informado que a capacidade da usina era para processar 7 milhões e 200 mil toneladas por ano e que isso não aconteceu. O relator é o ministro Félix Fischer.